Pro nosso WhatsApp doze nove nove sete quatro sete vinte e dez. O Robson tá por lá. Oi Robson, bom dia. Olá Simone Rodrigues, aqui Robson Beraldo de Teobaté, a gente tem percebido que a audiência tem crescido, o pessoal mandando mensagem, tá bombando em Rádio Vida, tá super, super, as músicas estão maravilhosas, a programação, a palavra de Deus, abraço pro pastor Cláudio Apolinário, pra você Simone, pra Alessandra do estúdio, o pastor Roberto Cruvinel, todos da rádio, Deus abençoe a fã clube da Rádio Vida, o povão aumentando cada vez mais, tchau, tchau. Obrigada Robson Beraldo, é fã número um aqui da Rádio Vida, e você também é fã aqui da Rádio Vida, manda aquele aquele áudio aqui pra gente, todo animado, mandando bom dia, mandando pra quem você quiser também pelo doze nove nove sete quatro sete vinte e dez, tem mais gente por aqui, viu, mandando mensagem de voz, bom dia. Rei Irene Tuquírio Simone, aqui é o presbítero Cristian de São José dos Campos, quero desejar a todos os ouvintes desta rádio, que está sendo abençoado por ela, que tenha neste início de mês, nesta quarta-feira, um dia abençoado na presença de Deus, porque a vida é tudo de bom. Presbítero Cristian, obrigada pela sua mensagem, bom dia pra você, e também a Mauri tá por aqui, oi Mauri. Olá Simone Rodrigues, bom dia, bom dia, a paz do Senhor a todos os ouvintes que estão ligadinho ouvindo a programação, a Mauri Diana aqui de Caçapava, forte abraço a todos aí que estão ligadinho na programação, ouvindo essa essa rádio abençoada, a Rádio Vida, forte abraço a todos, fiquem com Deus, a vida é tudo de bom. A Mauri lá trabalhando e curtindo a Rádio Vida e deu um tempinho lá pra mandar mensagem pra gente, obrigada, viu? Bom trabalho pra você, tem mais gente por aqui. Bom dia Rádio Vida, bom dia Simone, aqui é o pastor Ailce de São José dos Campos, quero desejar a todos vocês uma boa semana, que Deus esteja conosco, que o senhor é o meu pastor e nada nos faltará, Deus abençoa a todos nós, porque a vida é tudo de bom. Amém, pastor Ailce, também quem tá por aqui é o Isaías de Jacarei, participando aqui com a gente, mandando bom dia, também o Dário, dizendo bom dia Rádio Vida, Deus abençoe o nosso dia, a vida é tudo de bom, e você? Também tá aqui com a gente? Então corre lá, doze nove nove sete quatro sete vinte e dez, intervalo, na volta tem muito mais, aguenta aí! A vida é tudo de bom Fã Clube da Rádio Vida Fã Clube da Rádio Vida É isso aí! Aqui é da Fã Clube da Rádio Vida, podcasts onde tem a autorização, né? É, tem parceria com a Rádio Vida, tá? É a Fã Clube Oficial, onde você pode encontrar Fã Clube da Rádio Vida no Facebook também, tá certo? Tem até site agora, Fã Clube da Rádio Vida É o pessoal aí que ama a Rádio Vida abraço pro Cleidson de São José dos Campos, pro Misael de São Paulo, pro Rafael de Mogi das Cruzes, tá? Também pra Sandra também, né? Que é que não se não me engano, vale paraíba ou de São Paulo, o pucearense Francisco também, pessoal, ó, me perdoa pra quem não mandar abraço, tá? Mas você que é grande fã da Rádio Vida, tem acompanhado a programação exclusiva oito e meia da noite, tá? De segunda a sábado, com o Robson Feraldo, que sou eu, tá certo? E nós invadimos a programação que você ouve todos os dias, que é tudo de bom, pra poder trazer essa novidade, tá bom? Novidade que é exclusiva da Fã Clube da Rádio Vida, tá certo? Continue com a sua programação, Cláudio, pastor Cláudio Apolinário, pastor Carlos Apolinário Júnior, é, Drica, é Simone Rodrigues, pastor Cruvinel, tá certo? Continue com a palavra de Deus e as músicas, que é tudo de bom, Deus abençoe você, tchau, tchau. A vida é tudo de bom. O que eu preciso é de Jesus, de liberdade, o que eu preciso é de Jesus, só com ele é liberdade, o que eu preciso é de Jesus, de verdade, o que eu preciso é de Jesus, só com ele liberdade, eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre pra abraçar, quero ser livre pra servir e dizer pra todo mundo que o único caminho é Jesus. Jesus, de verdade, o que eu preciso é de Jesus, só com ele é liberdade, o que eu preciso é de Jesus, de verdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com ele é liberdade, eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre pra abraçar, eu quero ser livre pra servir e dizer pra todo mundo que o único caminho é Jesus. Jesus, de verdade, o que eu preciso é de Jesus, de verdade, o que eu preciso é de Jesus. Jesus, com ele é liberdade, o que eu preciso é de Jesus. Só com ele a liberdade Jesus Caminho Que me leva Para dentro A vida é tudo de bom Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais para uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Fã clube da Rádio Vida Fã clube da Rádio Vida Nesse caminho Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai eu dou um milagre Pra quem sai eu dou providência Pra quem sai eu dou saúde E entrego a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu entrego a existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai eu dou um milagre 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 É isso aí, programa Robson Beraldo, A Vida Góspel, programação especial inédita, é inédito, hein, às vezes você ouve falando algumas coisas, né, parece que é repetida, mas é inédito, muita música inédita, aqui, encontro marcado, oito e meia da noite, não deixe de nos procurar fã clube da Rádio Vida no Google, nas podcasts, tá, na Sprarker, que é especial só de podcast, na Spotify, na Google Podcast, na Deezer, vamos e ver... Vamos em versículo especial, vamos? Olha o versículo que Deus tem preparado para você, versículo para animar sua noite, o seu dia, por quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo 2, 5, 1 Deus, apenas um Deus, e o Deus, o Deus que pode entrar com providência nesse momento, Esse momento que pode estar faltando alguma coisa na sua casa, mas ele entrará com providência, hein, ah, não tá faltando nada, continue agradecendo, tá, pra que não falte, outro versículo maior do que aquele que quer te derrubar, é aquele que te levanta, esse não é versículo, hein, esse aí é uma mensagem de ânimo, tá, Todos os dias, Deus te dá força pra lutar, tá, é isso aí, mensagem de ânimo pra você, mais uma mensagem de palavra, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam, segundo a Samuel 22, 31, você confia no Senhor? Então ele é seu escudo, ele é sua fortaleza, ele vai entrar com providência, escuta o que eu tô falando, continua firme nas promessas, certo, continua firme com Deus, se ele te prometeu, vai te cumprir, né, não se precipite. Boa noite, uma boa tarde, e continue com os louvores, daqui a pouco eu volto, o Serbão Robson Beraldo, na fã-clube da Rádio Vida. A vida é tudo de bom Programa Robson Beraldo A vida é tudo de bom Quando a noite estiver escura e o sol se esconder Quando a força estiver pequena e a alma enfraquecer Quando o silêncio for o grito mais alto Que sai do coração Quando não se tem palavras pra orar E a lágrima quer rolar Deus vem Se levanta do seu trono Deus vem E as correntes vem quebrando Ele vem Vem trazendo a vitória Ele vem Ele vem Deus vem Quebrando tudo Deus vem Derrubando os muros Ele vem Pra te socorrer E mostra que em todo o tempo esteve com você Deus vem E quebra o arco Deus vem Deus vem Pra cortar o laço Ele vem Ele vem Caminhar contigo Ele vem Ele vem Ele vem É bem nessa hora Que o azeite Ele multiplica E a bênção já está garantida E aqueles olhos que choravam Não choram Não choram Não choram Não choram Não choram Não choram Mas Ele é a vida Ele chega E devolve a vida Troque suas lágrimas por um sorriso Que te dará um amigo Como fez comigo Como fez comigo Então glorifica Milagre é pra quem acredita Então mesmo chorando insista No teu limite Ele vai agir Deus vai se levantar ao teu favor Nem adianta o inimigo se roubou E tudo aquilo que Deus prometeu Vai se realizar porque Ele é Deus O teu deserto não vai te perder Deserto é pra fazer o crente crescer Com clube Rádio Vida 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 Todo ser adorará Todo ser adorará Todo ser adorará Toda a terra se dobrará Se dobrará A glória do rei Não haverá escuridão Para aquele que eu adorará Para aquele que eu adorar Pois essa luz Que está aqui É Cristo morando em mim Fez o sol Fez o sol Fez o mar E tudo que existe Fez o amor É Cristo Eis o Deus Único Deus Só Tu és digno Eu sempre direi santo Por todo o tempo é santo E quanto mais eu digo Tua glória espalhará Sempre diremos santo Por todo o tempo é santo E quanto mais dissermos Tua glória espalhará Tua glória espalhará Todo ser adorará O santo dos santos E toda a terra Se dobrará A glória do rei Não haverá escuridão Para aquele que eu adorar Pois essa luz Está aqui É Cristo morando em mim Fez o sol Fez o mar E tudo que existe És o Deus És o Deus Único Deus Só Tu és digno Eu sempre direi santo Por todo o tempo é santo E quanto mais eu digo Tua glória espalhará Tua glória espalhará Sempre diremos santo Por todo o tempo é santo E quanto mais Tua glória espalhará 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 Como prometeu Você veio aqui Sua presença inconfundível Como prometeu Já posso sentir Seu toque é indescritível Faz de novo Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo que é você Faz de novo Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo que é você Não vamos sair desse lugar Sem ver sua glória Sua glória Não vamos sair desse lugar Sem ver a sua glória Sua glória Vá de novo Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo que é você Faz de novo Quero mais do seu poder Quero mais do seu poder Faz arder em nós Desse fogo que é você Não vamos sair desse lugar Sem ver sua glória Sem ver sua glória Sua glória Sua glória Não vamos sair desse lugar Oh Santo Espírito Vem com seu fogo Vem com seu fogo Sopra o seu vento Impetuoso Enche essa casa Com sua glória Não temos pressa De ir embora Não temos pressa Não temos pressa Vem, Espírito Santo, nós temos Mais um novo Quero mais do Seu poder Faz arder em nós Desse fogo que é você Faz de novo Quero mais do Seu poder Faz arder em nós Desse fogo que é você Santo Espírito, me conheces muito bem Sendo Espírito, me reconhece Vida FM 96.5 Eu aprendi qual é o valor De um sonho alcançar Eu entendi que o caminho Pedras terá Eu vi em campo aberto Se erguer construção E foi com muitas pedras E foi com muitas mãos Eu vi o meu limite Diante de mim Diante de mim Eu enfrentei batalhas Que eu não venci Mas o troféu não é de quem Não fracassou Eu tive muitas quedas Mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Ergo minhas mãos Pra reconhecer Que hoje eu sou Quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Programa Robson Beraldo A vida é nosso Programa Robson Beraldo Chegou o momento Da nossa mensagem Motivacional Onde cuida da sua alma Não é mesmo? Hoje nós vamos fazer Um pouco diferente Por que não, né? Porque a gente não Não pode falar Alguns versículos Mas versículos Vai atingir a sua alma Mas de uma forma Não pra mandar você Pra alguma religião Aqui não tem religião Na verdade Somos totalmente contrários A religião, né? Nós somos a favor Daquilo que faz bem E não adianta Eu pregar uma religião Evangélica Católica Espiritualista Não A gente quer trazer Mensagem pra te ajudar E nós encontramos Essas mensagens Na Bíblia E essa mensagem É fantástica Em momento de rejeição Um versículo Sobre rejeição Pra você ver Alguns Pra você acompanhar Alguns versículos Ser rejeitado É algo que dói E ninguém gostaria De passar Neste momento Onde tudo é aparência Ser menosprezado Por alguém Algo que Que traz tristeza, né? Caso isso aconteça Contigo Erga a cabeça E não se deixe Levar pelo menosprezo Lembre-se Deus nos amou Antes de tudo Entregou o seu filho Por nós Jesus também Foi desprezado E rejeitado Então se Jesus Foi rejeitado Quanto mais a nós Não é mesmo? Mesmo assim Reverteu toda a dor E rejeição em bênção Assim Como Cristo Venceu a morte A dor E a rejeição Você como filho de Deus É mais do que vencedor Creia Você é filho de Deus Não fique dizendo Não, eu não mereço Não, você é Você é criatura do Senhor Você é filho de Deus Olha alguns versículos Que eu vou te passar Todo aquele Que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais rejeitarei Você foi rejeitado por quem? Rejeitado por algum O próprio marido A própria esposa Ou o namorado Namorada Namorado Namorada Isso aí Passa Né? Você não sabe se É isso pra você mesmo Agora casamento Às vezes é um tempo Né? Casamento Às vezes É um momento, né? O que está acontecendo Com você Para tudo ser Restituído Às vezes uma reforma Não é mesmo? Quando você faz Uma reforma Na sua casa Você não Quebra tudo, né? Praticamente Você não põe tudo pra cima Depois você arruma tudo Então E assim Deus pode estar Fazendo a sua vida É rejeitador quem? Pai, mãe, irmãos Né? Às vezes você é rejeitado Por algum irmão Mas você tem seu pai Você tem sua mãe Às vezes você tem algum amigo Nessa terra Deus sempre deixa alguém E você está lembrando dele Nesse momento Né? Dessa pessoa que Que sempre está com você Né mesmo? Ah, mas eu acho que eu não tenho ninguém Mas você tem Deus O Salmos 2710 Ainda que me abandone Pai e mãe O Senhor me acolherá Ainda que o pai e a mãe Te abandonem Isaías 53, 3 Foi desprezado E rejeitado pelos homens Um homem de dores Experimentado no sofrimento Como alguém de quem os homens Esconde o rosto Foi desprezado É, e nós não motimos em estima Olha pra você ver É, acompanha aí Lucas 17, 25 Mas antes é necessário Que ele sofra Muito E seja rejeitado Por essa geração Então, quantos versículos Mostra que Jesus foi rejeitado Ele veio fazer o bem Veio trazer mensagens Ajudava e curava Inclusive Veio distribuir o pão Alimento Mas foi rejeitado E você? Muitas vezes Ah, poxa Eu ajudei tanto Eu já fiz tanto E hoje eu estou sozinho Mas não fique assim Tem uma música maravilhosa Pra você Eu trouxe alguns versículos Eu não costumo fazer isso Gosto de trazer mensagens Independentes de religião Porém A gente deixa essas músicas Maravilhosas Anderson Freire Deus não te rejeita Você não é consequência Você não é fruto qualquer Se o mundo te rejeita Deus não faz assim Vai além do pecado Muito além de mim Sei que a sua aparência É normal Mas o coração pra Deus É o principal Não deixe o desprezo Transformar Teu hoje em final Se o acaso gera engano Você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram no caminho de morte andar Mas a cruz foi um retorno Mas a cruz foi um retorno pro jardim Que lhe deixou E quando nela o salvador brigado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência Pra você sofrer O senhor não erra Foi ele quem tirou você Supera a dor da rejeição Estão de vida Estão de tempo Ele O Rosemiro Que sempre manda mensagem Quando eu tiver um filho Eu vou chamar de Orozemiro O próximo filho meu Vou chamar de Orozemiro Interessante esse nome, né? Bom dia Rádio querida Simone Cruvinel Enfim Essa turma toda São tudo Gente boa São bênçãos de Deus Pra nossa vida Aqui em Orozemiro De Tauaté Fico feliz Quando ligo meu rádio Já começo Ouvir música E essa voz bonita De você, Simone Deus te abençoe Ricamente Porque a vida É tudo De bom Com Jesus Amém Eu também acho Viu, Orozemiro Pensa numa voz bonita Se eu fosse mulher Eu queria ter uma voz Igual a da Simone Obrigada Vai ficar vermelha aqui, né? Apesar de ali atrás Tá azul Vai ficar vermelha Muita gente participando Aqui com a gente E tem mais aqui Que chegou aqui Vamos saber quem é Quem será? Bom dia Rádio Vida Bom dia, Simone Aqui é o Anderson Motorista de aplicativo Eu quero dizer Que eu tô ligadinho O dia inteiro Na Rádio Vida Mandar um abraço Aí pro pessoal Da Assembleia de Deus Belém Jardim São Vicente Em São José dos Campos Valeu A vida É tudo de bom Que maravilha, né Cláudio? Grande abraço Muita gente Tem chegando Mais gente nova Aqui na programação E um detalhe O Robson Beraldo Agora há pouco Falou pra mim Que tá retransmitindo Pelo podcast É isso aí, minha amiga Tá todo mundo hoje aí Crescendo A audiência crescendo Muito obrigado a todos Aí o fã clube oficial Da Rádio Vida Robson Beraldo Clédison, né? Também a Pâmela Que é a esposa Do Robson Esse camarada Parece que eles dormem Eu acredito Que o travesseiro deles Deve ter o logotipo Da vida Olha Eles dormem com a vida Não é possível Mas a minha satisfação É encaminhar com todos vocês Deus abençoe Amém Vamos lá pro intervalo E daqui a pouco Tem muito mais pra você A Fã Clube da Vida Invade a Rádio Vida Aí pela podcast Pra poder trazer um anúncio Pra você Às oito e meia da noite Programa Robson Beraldo A Vida Gospel Exclusivo Com muita música Opinião Tá certo? Uma programação maravilhosa Com notícias Música Opinião E você Que está Ouvindo aí Ou o pastor Cláudio Pulinário Pastor Cruvinel Ou as locutoras Drica Ou a Simone Rodrigues Invadimos a programação Pra trazer o melhor Pra você Que é o anúncio Sobre essa programação Tá? Que nós temos parceria Com a Rádio Vida E retransmitimos a Rádio Vida Em podcasts Né? E a gente Só pede licença Pra conversar com você Tá bom? Quem vos fala Irmão Robson Beraldo Que você tenha Uma ótima programação Você do Vale do Paraíba 96,5 no FM Ou que pode também ouvir pelo site Ou aplicativo oficial Tá bom? Que tem o aplicativo oficial também Da Rádio Vida Vida Play Tá certo? E aqui é o Podcasts Né? Pela Extra Aircare Né? Que é onde você pode baixar Ou também Spotify Tá? Deezer Tá? Tem até na televisão Hoje em dia Você pode Colocar esses aplicativos Na televisão Também Né? Na TV Smart Tudo de bom Sei que nada sou Sei que nada tenho Quando longe de ti Sei que se não fosse Pela tua graça Eu não estaria aqui Sei que nada sou Sei que nada tenho Quando longe de ti Sei que se não fosse Pela tua graça Eu não estaria aqui Venho a ti Com o coração contrito Tão longe estou De me parecer contigo Eis-me aqui Me proça aos teus pés Ensina-me a ser como é Sei que nada sou Sei que nada tenho Senhor Quando longe de ti Sei que se não fosse Pela tua graça Deus Eu não estaria aqui Venho a ti Com o coração contrito Com o coração contrito Tão longe estou De me parecer contigo Eis-me aqui Me proça aos teus pés Ensina-me a ser como és Eu venho a ti Eu venho a ti Com o coração contrito Pois hoje estou De me parecer contigo Eis-me aqui E proça aos teus pés Jesus Ensina-me a ser como és Ensina-me a ser como és Nós estamos ficando por aqui A programação Fã Clube da Rádio Vida Se encerra os 45 minutos de louvores Mas amanhã tem mais Não esqueça de buscar Fã Clube da Rádio Vida Você que recebe pelo WhatsApp Continue conosco Não esqueça também De ir lá no Facebook Fã Clube da Rádio Vida Procure lá Fã Clube da Rádio Vida No Facebook E você sempre receberá atualizações Mas agora nós temos que ir Fique com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau